A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda vindo de uma etapa. Para fazer seu arco? É bom. O que você quer fazer? Você quer fazer esse arco? Eu quero usar esse arco. Você quer fazer seu arco? Você quer fazer esse arco? Isso. Aí você quer fazer suas arco? Eu vou fazer o arco. Você quer fazer o arco? Eu vou fazer o arco. Não é bom. Não é bom, mas não é bom. É bom. Como você vai? Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Sim. Ok. Vamos lá. 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 Onde está a ver? Onde está a ver? Onde está a ver? Ele está a ver? Muito lindo! Olha como é que é você? Ele está a ver? Ele está a ver. Como é? Você vai comer? O que você vai fazer? Não sei. O que você vai fazer? Dinanço. Dinanço é o que é o que é? É um... ...e o que é? Temos que fazer. Quais anos? Quais anos? 7. Quais anos? 1. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer? Sim. O que você vai fazer? Você vai fazer? Sim. Ok.